Bom dia meninas, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje é quarta-feira, dia 9. Hoje é o segundo dia da minha série Passando um Dia Comigo. Gente, eu estou muito cansada. Ontem eu dormi uma hora da manhã. Aí eu já acordei oito e meia, não é tão cedo assim, né? Mas eu estou morrendo, gente. Vocês não têm... Desculpa. Vocês não têm noção. Bom, hoje vai ser um dia bem mais agitado que ontem, pelo jeito. Eu vou mostrar para vocês o meu suquinho de hoje. O que eu coloquei é uma cenoura pequena, meio mamão papaya, água, uma laranja espremida. Coloquei um pouquinho de açúcar orgânico para dar um gostinho. E isso aqui é uma colher de semente de chia. Esse é um dos sucos que eu tenho que tomar de manhã que a nutricionista me passou. Então, vou tomar o suquinho aqui. Vou fazer umas coisinhas e a gente já vai sair de casa. Hoje o meu objetivo principal é conseguir almoçar em casa. Porque ontem eu não consegui comer sanduíche natural, não é legal. Até descongelei um peixinho aqui, ó. Estou descongelando para ver se eu consigo almoçar em casa. É isso aí então, meninas. Até daqui a pouco. Oi, meninas. Então, já estou tomando meu suquinho aqui. Esse, inclusive, é meu favorito. Adoro. Bem gostoso. Bom, ontem, apesar de eu dormir uma hora da manhã, ficou faltando algumas coisas para eu fazer. Faltando duas coisas. Uma questão de um orçamento lá para eu dar uma analisada. e um contrato que eu tenho que redir. Eu ia fazer a tarde, a hora que eu aparecesse aqui em casa de novo. Mas eu estou meio com medo de... Não dá tempo. Vou tentar, pelo menos, passar a questão do... Do orçamento. Eu vou dar uma olhada aqui, né. Já passar para a noiva, porque vocês sabem, né, meninas. Noiva já é ansiosa por natureza. Se eu deixar elas esperando ainda, então... Deus me livre, né. Então... Vamos lá, gente. Demora uma era para eu tomar esse suco, porque ele é muito grosso. É uma alimentação mesmo. Mas beleza, meninas. Eu vou terminando aqui. E a gente já vai sair, tá? Oi, pessoal. Então, já estou prontinha para sair. Passei uma maquiagenzinha, né, porque... Nossa, gente, eu estou com muito olheira. Bom, meu look de hoje vai ser... Olha eu fazendo look. Um vestidinho branco, leve. Porque, gente, eu passei muito calor ontem. Estava 37 graus aqui em Maringá. No outono, tá? Então... Sabe as coisinhas que eu estava separando ontem? Que eu já separei para levar. Aí, como que eu faço aqui para poder... Deixa eu colocar aqui. Para eu pegar as coisas... Para a gente ir... Ah, uma frutinha, né, água. Gente, eu estou super afasada. Porque são nove e meia. Eu tenho que ir no laboratório. Eu já conto para vocês. Gente, como que eu vou filmar? Ai. Gente, não tem como. Meninas, vocês não vão pegar a minha descida no corredor. Porque não tem como. Eu estou com as mãos tudo ocupadas. Lá no carro a gente filma, tá? Então, meninas. Já estou aqui no carro. Agora são nove e meia. E eu tenho o cabeleireiro nove horas. Eu vou cortar o cabelo. Só que... Eu tenho que passar no laboratório. Que hoje, gente, é o vigésimo dia do meu ciclo. E eu tenho que fazer o... Exame de progesterona. Tem que ser hoje. Tem que ser no vigésimo dia. De sangue, no caso. Não precisa ser jejum. Já, né, tomei café e tal. E eu vou aproveitar e já levar o exame de urina. Que eu tenho que... Que eu tinha que fazer. Aí acabou a minha sessão de exames. Aí minha consulta médica é depois de amanhã. Que depois eu vou fazer um vídeo contando pra vocês certinho. Mas então é isso, meninas. Pra começar o dia é isso. Eu vou ver se eu consigo filmar o máximo de coisas possíveis também. Pra vocês. É que, gente, eu... Eu sou meio jacu. Eu não consigo filmar assim. Eu tenho vergonha, sabe? De filmar nos lugares assim. Mas o que eu conseguir filmar, eu vou filmar, tá? Fiquem aí. Me acompanhem. É isso aí, gente. Vamos curtindo uma musiquinha aqui. Enquanto eu vou mostrando pra vocês a minha cidade. Estou a caminho do laboratório. Que é pertinho da minha casa. Vou mostrar pra vocês a catedral, gente. É o ponto turístico principal da cidade. É uma igreja... Central de Maringá, sabe? É linda, 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 gente. Vou ter que virar aqui. Eu não sei se vai dar pra continuar filmando. Mas vamos lá. Ficou meio confusa essa parte. Então, eles estão se organizando aqui. Aquelas tendinhas ali pra... Comemoração da Páscoa. Tem uma encenação da Paixão de Cristo. Nossa, super massa. Legal. Legal. A noite, meninas. Essa igreja, ela tem uma iluminação que vai mudando de cor. É linda. É aqui, mas pra cá é o centro. Minha casa fica mais ou menos pra cá, assim. Mas é isso. Daqui a pouco a gente já... Chega no laboratório. Cheguei, meninas. Aqui no laboratório. Ai, gente, olha esse café que simpático. Que tem bem aqui na frente do laboratório. Vontade ali de tomar um cappuccino e comer uma torta de chocolate. Só que não. Vamos lá. Vamos sair. Gente, tô muito cuidados com a porta, que vocês sabem, né? Eu tenho um histórico de atropelar ciclistas na... Com a porta do carro. Ah, deixou atravessar bem rápido. Meninas, ali é o Parque do Engal, ó. Ah, no final do caminho é o Parque do Engal, onde eu passei ontem. Falei pra vocês que eu ia caminhar lá, só que eu não fui, né? Nossa, essa loja aqui também é um luxo. De coisa de decoração. Então, meninas, o laboratório é aqui, ó. Agora, vamos ver se lá dentro eu consigo filmar alguma coisa. Vou entregar meu xixi e tirar sangue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, consegui filmar lá dentro. Eu filmei ela tirando meu sangue. Eu falei pra ela, assim, que ia filmar pra mandar pra uma pessoa. Daí ela até perguntou se era a primeira vez que tava tirando sangue. Tipo assim, né? Que boba, né? Mas, enfim, pelo menos eu consegui filmar pra vocês. Ah, esqueci de falar que a hora que eu saí de casa, eu saí 9h30, né? Cheguei aqui 9h38. Porque eu vim devagarzinho filmando e tal. Porque é bem pertinho, então eu chego rapidinho, né? Na verdade, às vezes demora uns 3 minutos pra chegar aqui, mas eu fui mais devagar. E agora é 9h49 e o meu cabeleireiro é 10h. Mas vai dar tempo da gente chegar. Aí lá eu vou tentar filmar pra vocês também alguma coisa, tá? Pelo menos meu cabelo depois. Eu não vou fazer nada demais, meninas. Eu só vou cortar as pontas, refazer o corte e tal. Porque a minha mudança radical vai ser só no inverno. Um beijo. Gente, aproveitando o sinal vermelho. Vou filmar mais um pouco do Parkingar pra vocês. Esse é um outro pedaço, diferente do que eu tinha filmado ontem. Na verdade, aonde eu tava ontem, se eu continuasse indo reto na avenida do lado do parque, seria aqui. Pra lá tem... Pra lá vai pro centro, sabe? Aí tem os shoppings ali e tal. Não dá pra ver muitas coisas aqui em Maringá porque... Os prédios, tudo, porque tem muita árvore, né? Então, esse é um pedacinho da minha cidade. Falou! Gente, ó, consegui aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o orelhão que é de bicho, ó. É uma onça. Olha que lindo. Aqui é a frente do Parkingar, aqui é a entrada, ó. Agora eu vou subir pra lá, que é a Avenida Tiradentes. É uma avenida que tem bastante restaurante, barzinho, essas coisas aqui de Maringá. Apesar que hoje em dia é tudo meio espalhado aqui, né? Mas é isso aí, vamos lá. Chegamos, meninas. E pra variar aqui em Maringá, o que que demorou pra eu chegar foi pra estacionar. Porque eu nunca vi uma cidade que tem tanto carro por metro quadrado. É aqui, gente, que eu arrumo minhas madeixas. Vou tentar filmar lá dentro. Falei pro meu marido que tá viajando, né? Falei pra ele que eu ia cortar bem curtinho o cabelo. Aí ele falou assim, você tem certeza? É só isso. Falei, não, tô zoando. Então tá, né? Ele nem tentou impedir. Ah, ele não é de impedir, sabe? Ele deixa eu fazer o que eu quiser, mas... Não, isso não. Tem umas que falam, falam assim, eu posso até cortar o cabelo curto, mas eu também fico solteira. Verdade, é verdade. Eu tenho uma amiga minha também, que se ela cortar o cabelo curto, o marido alarga dela. Ele já falou. Que absurdo, né? E ele fala mesmo pra gente, fala, não, mulher tem até cabelo comprido, não sei o que, nada a ver, né? E ela tem mais idade, sabe? Eu acho que a mulher, quando ela vai ficando mais velha, ela tem que cortar mais curto, né? Por isso que eu aproveito pra ter o cabelo comprido, que depois eu vou ter o cabelo curto. E o bom é que eu fiz tantos cortes, mas assim, não precisa mudar radicalmente. É, bem isso. Precisa um corte médio, um corte aos poucos. Aí, gente, ó, já gravei o cortando o cabelo. Daqui a pouco eu volto com a próxima. Pronto. Sempre. Amei. Sempre lindo. Agora o próximo passo é fazer a franja. E aí, meninas, o que vocês acharam do meu cabelo? É o mesmo corte de sempre, né? Mas hoje tá escovadinho, olha que lindo. Adorei, adoro. Evandro arrasa. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora são 11 horas, não, 10 pras 11. Eu precisaria ir pra casa fazer almoço, né? Mas antes eu vou passar no banco pra sacar um dinheiro que eu preciso sacar. E vou passar pra receber de uma outra pessoa que ficou de eu receber hoje. É, dos produtinhos. E vou entregar uns produtos pra uma moça também. Então, vem me acompanhando. Então, meninas, agora eu tô indo pra casa. É, já recebi de quem eu tinha que receber. Já fui entregar um produto e já vendi mais um, a pronta entrega que eu tinha. E agora eu vou pra casa fazer meu almoço. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer de almoço. Se caso alguém quiser se interessar. Alguém que tiver interesse. Gente, não sei se dá pra ver. Ai, não dá, dá que mais. Minha casa fica ali, ó, meu prédio. Ai, gente, essas ideias de dirigir filmando, não dá, né? Deixa eu passar esse mocinho aqui. É isso aí, gente. Depois eu filmo pra vocês o meu almoço, pra vocês almoçarem comigo, tá? Um beijo. Oi, gente. Então, enquanto tá fervendo a água ali pra eu começar a fazer o almoço, eu vou fazendo umas coisas aqui em casa e vou conversando com vocês. Eu preciso lavar a roupa minha, porque quando meu marido tá aqui, eu lavo bastante roupa, sabe? Porque ele usa uniforme e tal, não sei o que. Aí, quando ele não tá, eu não lavo muita roupa. A hora que eu vejo, eu tô quase sem calcinha pra usar essas coisas, né? Então, meninas, deixa eu aproveitar e falar uma coisa com vocês aqui. Tô meio chateada agora, nesse momento, sabe? Porque eu tô sentindo cólica. Como eu disse antes, hoje é o meu vigésimo dia do ciclo, né? Então, ciclo passado foi 31 dias. Então, teoricamente, esse ciclo eu terei que ter uns 31, porque, gente, eu já tive ciclo de até 37 dias. Agora, no vigésimo dia do ciclo, eu tô sentindo cólica, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Será que se eu tiver sentindo... com essa cólica que eu tô sentindo, se for pra descer, vai descer tipo amanhã ou depois de manhã. Vai dar 22 dias de ciclo só, sabe? Ai, sei lá, nem sei mais o que pensar, sabe? Outra coisa. Fui fazer os exames hoje lá, aí o resultado de urina sai hoje, mas de urina nem tem muita pressa, assim. Porque a gente quer aqueles que a gente acha que é mais importante, né? E o de progesterona vai ficar pronto na sexta-feira. É... a 5h30, meu médico é a 5h10. Mas eu acho que é pronto, sim, antes. Porque sempre fica... esse laboratório sempre fica pronto tudo antes, sabe? Eu gosto muito desse laboratório. Inclusive, o dono dele é meu médico homeopata. Não é por causa disso, mas é porque eu gosto mesmo. Então, meninas, hoje, o carnappi de hoje vai ser do meu almoço. Vai ser arroz integral, né? Que é o que eu como todo dia. E peixe com... Tomate, pimentão. Vou fazer a receita um pouco diferente da original, que a original era um pouco tóxica, vamos dizer assim. Ela tem uns condimentos, umas coisas que na minha dieta eu não uso, né? Eu não uso condimento na dieta. Então, eu vou só usar os legumes, só fazer de uma forma bem natural. Depois ficar pronta, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou explicar mais ou menos como que eu fiz. Aí... e uma salada, é claro, né? Eu fico fazer uma salada de alface pra comer antes. E, teoricamente, eu tinha que ter, tipo assim, alguma vagem, assim, sabe? Tipo, feijão, lentilha, alguma coisa desse tipo. Só que, gente, eu não sou muito chegada nessas coisas, assim, que nem feijão. Eu não gosto muito, é como que eu tenho obrigação. E eu acho, particularmente, que feijão não tem nada a ver com peixe. Então, eu vou ficar devendo hoje, sabe? Feijão, eu não tô afim. Eu tenho um problema sério com feijão, gente. Que nem a hora que eu saí do laboratório, nem comentei nada com vocês. Mas eu senti um cheiro de feijão feito na hora, assim, me deu água na boca. Só que... Ah, eu não sei, chega aqui em casa e não deu vontade de fazer. Teve uma vez que eu fiquei com um problema com feijão, assim. Nossa! Eu tinha uma vontade com feijão, eu fazia, temperava, ele comia um monte. Depois, até pra lavar a louça do prato, eu não aguentava que me dava ânsia. Bem isso. Ai, gente, ninguém merece. Então, vamos lá. Vamos separar as roupinhas aqui pra lavar. Meninas, eu tô com um plano mirabólico pra tarde. Depois que eu atender a noiva das duas horas, eu vou voltar pra casa. Porque o próximo compromisso que eu vou ter daí vai ser... Dez e meia da noite. Que eu vou atender uma noiva que ela trabalha no shopping. Então, a gente vai... A gente vai ver os músicos, eles vão atender a gente mais tarde. Então, eu tô pensando sinceramente, meninas, em ó... A tarde, porque eu tô com muito sono. Ah, é isso, gente. Vou lavar a louça, a roupa ali na minha máquina super mega. Depois eu tenho, assim, umas lacinhas básicas pra lavar, né? Pouca coisa, hein? Pra lavar. E daí, depois eu mostro pra vocês o almoço. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar o meu dia. E continua ligadinha aí que tem bem mais, tá? Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vê como minha cidade é louca o clima. Tava um calor insuportável, né? Falei pra vocês. Olha só, tem. Gente! Vai cair o mundo! Parece... Acho que lá tá chovendo já, né? Porque quando faz assim, parece que já tá chovendo o lugar. Daí aqui e tal... Vocês tão vendo o sol que tá batendo aqui, né? Isso aqui é um terra no baldinho que tem do lado do meu prédio. Gente, muito louco, né? Enquanto isso... Nas panelas vão acontecendo o meu almoço. Já volto com vocês aqui, tá? Meninas, tudo bem? Então, eu tô aqui agora pra falar pra vocês uma coisa sobre o final do vídeo. Bom, quando eu fui passar os dados, né? Os vídeos da câmera pro meu computador, eu acabei perdendo o finalzinho desse vídeo do dia... do segundo dia. Eu não sei o que aconteceu, que eu não passei pro computador, depois eu deletei da câmera, enfim... Bem doida, né? Mas assim, não era nada demais. Depois que eu passei essa parte pra vocês, que eu fiquei conversando com vocês, eu almocei. Eu tinha filmado a comidinha que eu tinha feito pra vocês também, mas não deu... Não, eu perdi, não deu pra mostrar. E depois eu descansei, aí eu fui atender os noivos à noite, né? Os noivos que eu tinha que atender. E depois eu dormi, então não foi nada demais. Aí eu fiquei com dó de não publicar esse vídeo, só porque tava faltando essa parte, né? Então, meninas, me desculpem, tá? Perdão mesmo, que a pessoa é doida aqui mesmo, tá? Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse dia passando comigo, tá? Não esquece de curtir aí, compartilhar, favoritar e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? É isso aí, meninas. Um beijo.